Esses pontos vão para um programa de utilidade específico, que é do Itaú com o pão de açúcar. E aí, a conversão dessas milhas é feita em real. Então, cada R$1,00 que você gasta no seu cartão de crédito, vale R$1,00. Fala, comprei um tênis, gastei, sei lá, R$200,00, vou ganhar R$200,00 no pão de açúcar. E quando a gente transforma isso em milhas, como é que funciona? Quando eu transformo isso em milhas, eu vou mandar esses pontos, eu vou transferir esses pontos ou para TudoAzul, ou para Latam Pass, ou para Smiles. Funciona da seguinte forma. Se eu transferir esses pontos para Azul, cada um ponto que eu tenho no programa do pão de açúcar vai ser um ponto no TudoAzul. Então, é um para um. Só que se eu transferir esses pontos do Pão de Açúcar para Latam Pass ou para Smiles, cada um ponto equivale a 0.88. Mesmo assim, é extremamente vantajoso. Olha só, vamos fazer uma continha rápida aqui de cabeça. Se eu tiver, por exemplo, uma fatura, uma conta do meu cartão de crédito de R$5.000, o que vai acontecer? Vamos comprar ele com um cartão de crédito top de linha. Eu tenho esse cartão de crédito aqui, é um Amex Platinum. Um Amex Platinum, um cartão, ele pontua 2.2. É um dos melhores do mercado para pontuação. E aí, o que acontece? Com o dólar, nessa altura que ele está, então vamos colocar um dólar a R$5.50, uma fatura de R$5.000, vai me gerar mais ou menos uns 2.000 pontos na Livelo. Só 2.000 pontos na Livelo, pontuando com o Amex Platinum. Esses mesmos R$5.000, esses mesmos R$5.000, R$5.000 não, esses mesmos R$5.000 no cartão do Pão de Açúcar, vão me gerar R$5.000 no mês. Então, eu tenho 2.000 pontos na Livelo contra 5.000 pontos no programa do Pão de Açúcar. E vamos lá, qual diferença isso me faz? Olha só que interessante. Se eu transferir isso para a Azul, por exemplo, vamos pensar que 100 bônus por enquanto, tá? Se eu transferir da Livelo para a Azul, eu vou ter 2.000 pontos. Se eu transferir do Pão de Açúcar para a Azul, eu vou ter 5.000 pontos. Mais que o dobro, então. Ou seja, mesmo que eu tenha uma promoção com 100% de bônus na Livelo, o Pão de Açúcar ainda é mais vantajoso. Quando a gente olha, por exemplo, ah, eu vou transferir para lá, eu tenho para a Smiles, que essa conversão é menor, é 0.88. Esses 5.000 pontos que eu tenho no Pão de Açúcar vão se transformar em 4.400 pontos na Azul ou na Smiles. A mesma coisa acontece. Se os 2.000 pontos que eu tenho na Livelo, se eu transferir com 100% de bônus, eu ainda vou ter menos pontos do que se eu usasse o cartão do Pão de Açúcar. Então, ele é extremamente vantajoso para se fazer isso. E isso sem promoção. Se tiver uma promoção, ele fica imbatível. Para vocês terem uma ideia, para o Amex Platinum conseguir dar essa mesma pontuação que o Pão de Açúcar dá, ele teria que pontuar 4.8 por cada dólar gasto. Não existe nenhum cartão, fora uma época de promoção, que pontue isso. Está aqui. Eu não estou comprando benefícios. Está claro que em relação a benefícios, os Blacks, o Amex Platinum é muito superior ao cartão Platinum do Pão de Açúcar. Mas quando a gente fala em pontuação, vale muito mais a pena o Pão de Açúcar hoje, por questões do dólar, do que o Amex Platinum. Então...